Olá, sejam bem-vindos em mais um Devocional do Livro de Provérbios. Nós vamos estar falando hoje de Provérbios capítulo 30. O tema é Deus continua a falar. Provérbios 30, versículo 5 diz Toda palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Trazer para a mente que Deus sempre está falando com a gente, por meio da sua palavra. Deus sempre tem palavras de edificação e de construção para uma vida melhor. Saber que a inteligência é aprender a sabedoria de Deus. Saber que o desejo de Deus para a sua vida é instruir, guiar e edificar. Provérbios capítulo 30, versículo 7 a 9 diz o seguinte Duas coisas te peço, mas não negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te nego e diga. Quem é o Senhor ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Vamos orar? Deus, me ensine a tua sabedoria. Me instrua, edifique e me guie na sabedoria para que eu possa receber o necessário e jamais deixe de adorar e glorificar o Senhor, fazendo troca ou barganhas que conduz ao erro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até breve no próximo Devocional do livro de Provérbios.